Aqui pessoal, fazendo a inspeção, conseguimos detectar aqui uma tubulação quebrada, a gente consegue ver a trinca ali, e a conexão ali é a junta dela, que está totalmente esmagada, a tensão axial feita ali já está quebrando ali, vamos ver se o robô vai passar. Ali é um pedaço da junta deslocada, devido à tensão que teve. Beleza, é isso daí pessoal, estamos chegando no ponto final, já achamos uma avaria na rede, vamos dar prosseguimento aqui em inspeção. Obrigado.